Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gil do Pereira. Estimular a reflexão sobre a luta do povo negro pela igualdade. Esse é um dos objetivos do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. E para celebrar a importância dessa data, nosso podcast iniciou na semana passada uma série de entrevistas especiais. Babalaô, professor, doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivanir dos Santos é uma das maiores vozes do movimento negro no Brasil. Continuo sendo um velho militante comprometido com as causas da liberdade, da democracia e do Estado laico e da diversidade nesse nosso país. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é Mulheres Negras e a Política. Rádio FAP, série de entrevistas, Mês da Consciência Negra. Nossa entrevistada é Raquel Dias. Gestora pública, ativista social, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cascavel. Raquel Dias é diretora de Educação e Articulação Social da Ayure Educa, Plataforma Educacional do Ministério Público do Trabalho, MPT, Organização Internacional do Trabalho, OIT, e Fundo das Nações Unidas pela Infância, Unicef. É secretária executiva no Grupo de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, no eixo de comunidades tradicionais. Em 2017, foi a Coordenadora-Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais do Ministério da Educação. Integra a Executiva Nacional do Cidadania e também faz parte, como suplente, da direção da Federação PSDB Cidadania. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, João. Obrigada. Agradeço à Fundação Acheidu Pereira pelo convite. Quero dizer que é meu primeiro podcast, na verdade. Essa é a minha primeira participação nesse formato de podcast. Eu agradeço a todo mundo que vai nos ouvir. Raquel, recentemente você escreveu um artigo sobre cotas e como avançar para garantir a participação das mulheres na política. Essa luta por espaço e representatividade para as mulheres negras é ainda mais difícil? Eu acho que na política falo que ainda há espaço para muita gente. Eu acho que a gente ainda carece de muita multiplicidade, a gente ainda carece de diversidade cultural, a gente ainda carece de mais coletividade, mais brasilidade, assim, nas formações das câmaras em geral. E dentro dessa falta de diversidade, falta a mulher, com certeza. Mas eu digo para você que, apesar da gente ter avanços mais lentos do que a gente gostaria, nós com certeza tivemos avanços nos últimos momentos. E eu considero a política afirmativa de cotas dentro da política de mandato de vagas, da garantia das vagas, da participação das mulheres, nos pleitos eleitorais um avanço. Acho que a gente vem acompanhando, ao longo dos anos, cada vez mais rostos, rostos de mentes políticas diversas. A gente também tem a participação de mulheres que se colocam em diversos papéis para a política, não só aquele que é o da candidata, mas também aquele das pessoas que constroem estratégias políticas bem elaboradas. Eu acho que a política tem várias facetas e as mulheres devem ocupá-las o quanto pudermos para que a gente possa ter mais diversidade e avançar, como país mesmo, como humanidade. As ações afirmativas desempenham um importante papel no combate à desigualdade social e em estruturas construídas e naturalizadas na sociedade. Como avançar ainda mais nessa área? Eu acho que eu posso ser reflexo de políticas afirmativas. Eu sou cota política em vários espaços em que eu estive. Por exemplo, a primeira vez que eu estive no Diretório Nacional de Cidadania, eu fui eleita do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista. Eu fui parte disso, era porque eu era da cota de juventude naquele momento e o partido estabelecia aquele espaço e dentro daquele espaço houve uma movimentação dos jovens dali, daquele corpo partidário, daquela legenda e eu acabei com um dos nomes no Diretório Nacional. Então eu posso dizer para você que como mulher, como uma mulher negra que sou, a gente possa ter a oportunidade de ter a fala. Não é que alguém nos dê ela, a gente já tem. Só que a gente precisa de mais pessoas ouvindo o que a gente tem a dizer e mais pessoas convergindo e construindo a partir do que a gente também tem a dizer. A ideia da política de cotas não é privilegiar muito, embora as pessoas, quando não têm compreensão sobre políticas afirmativas, tenda a dizer sobre isso, a dizer que política de cotas são políticas de privilégios. Normalmente você ouve isso de alguém que está dentro do sistema de privilégios. As cotas, para mim, pessoalmente, para mim, Raquel, têm sido um formato que me permite ter a oportunidade de chegar na luta, onde ela acontece. Eu hoje sou membro da Executiva Nacional do Cidadania, eu hoje sou membro suplente da Executiva Nacional da Federação entre o PSDB e o Cidadania, eu sou secretária-geral no meu estado, no Ceará, e todas essas participações se dão a partir do fato de que eu carrego comigo bandeiras como ser uma mulher negra, bandeiras como ser do movimento negro, ser uma negra em movimento. Eu tento muito fazer com que as lutas daqueles que me antecederam sirvam também para embalar as minhas lutas e que eu anteceda outras lutas. O principal avanço que se pode ter quando você tem uma parte da sociedade organizada para garantia de direitos é a evolução do conjunto como um todo. Você acredita que a desconstrução dessa cultura patriarcal pode ser um caminho para mudar essa realidade do racismo estrutural no Brasil? Sim, eu acho que é a sistematização dos ismos, a sistematização do machismo. Se você pensar que você vive num sistema que reproduz algumas coisas que são tidas como valores sociais, é um valor social que a mulher nasceu para a casa. O que tem por trás desse valor? Qual é o sentido dessa fala para uma menina de dois anos dar uma boneca para ela para que ela aprenda a embalar uma boneca que esse é o local social dela? Ah, mas então você defende que as meninas não pensem em filhos? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ela tem que ter a boneca e que ela também tem que ter aqueles brinquedos de construir foguetes que só tem do lado dos meninos quando você vai nas lojas de brinquedos. A gente vive numa sociedade que tem desenhado um padrão que ninguém segue e que chama de sociedade tradicional brasileira. Olha como a gente consegue ser incoerente como sociedade. A maioria de nós não tem hoje pai e mãe dentro de casa, são formações como a minha, por exemplo, eu sou filha adotiva, eu tive pai e mãe, ainda tenho pai e mãe, mas são pais adotivos, são outros sistemas de família, a minha vizinha foi criada pela avó, mas a gente coloca num padrão que todas as mulheres devem sonhar com esse padrão e com o que mais essas mulheres devem sonhar. Quando a gente fala de ter mulheres nos governos, principalmente os municipais e os estaduais, a gente ainda imagina pastas femininas, o que forma as pastas femininas que não seja a visão social, machista, sexista e retrógrada de um modelo que ninguém segue mais. Não é possível que se tenha ainda que se provar que as mulheres são capazes de fazer o que elas definirem-se por fazer, mesmo que isso não seja biologicamente posto para elas. Elas conseguem, nós conseguimos levantar peso, a gente consegue dividir caminhão, todas essas coisas que colocam como coisas de meninos, a gente também consegue fazer. E a gente ainda tem que provar isso, e você me pergunta por que em 2022 a gente ainda vive sob a lógica do machismo. Porque precisa de mais mulheres e mais homens e mais meninos e mais crianças, e mais escola e mais trabalho. Durante, houve um debate sobre paridade salarial durante a eleição de 2022 que a gente passou agora. Foi um debate que acabou que passou batido no meio da polarização. Mas nós estamos falando de um ganho fantástico para todas as mulheres no mundo do trabalho. Equiparar, nós estamos falando em 2022, para você ter ideia de como isso está enraizado e sistematizado entre nós. Nós estamos falando em 2022 sobre paridade salarial, como se o seu gênero ou o meu lhe permitisse ganhar a mais do que eu, única e exclusivamente por esse motivo, porque você se identifica com um gênero diferente do meu. Se a gente ainda está em 2022 discutindo paridade, é óbvio que a sociedade deixa a gente em um lugar e que resiste quando nós, mulheres, quando os homens que se unem a nós, quando aqueles que querem equidade no mundo se juntam para dizer que paridade salarial é o mínimo que se pode ter em uma sociedade que se descivilizar. Na resposta anterior, você falou sobre esperança para dias melhores. Nessa linha, eu gostaria de saber a sua perspectiva com a eleição do ex-presidente Lula. disse que você tem que ter frieza para fazer avaliações políticas e eu peço desculpa a todos os meus amigos que acreditam nisso, mas agora eu vou contrariar completamente essa lógica. Não tem outro sentimento que nasça de uma pessoa que atua com direitos humanos ou que luta por eles e que fala disso. Que não seja esperança. É isso, a esperança. Porque, assim, apesar do terrível cenário deixado para trás, apesar de pessoas fazendo saudação ao nazismo, à luz do dia, apesar de hoje eu ter ido na farmácia aqui na frente e o cara ter me dito que o que eu precisava na farmácia, eles tinham feito um pedido muito grande, mas não tinha chegado o pedido porque estava no bloqueio. Isso é uma consequência, uma consequência que a gente precisa entender como ela está sendo sistematizada e como isso pode se perdurar durante os anos. É por isso que eu acho a vitória do presidente Lula cheia de esperança, porque para chegar a ela precisou mesmo da formação da tal frente ampla que se vinha falando. Ampla para todo mundo, ampla para nós que estivemos na rua, ampla para quem faz a base desses partidos, ampla para quem estava lá em cima. Nós chegamos muito perto de validar atitudes absolutamente fascistas. E isso tem que ser uma preocupação de todo mundo. Hoje nós tivemos a reunião da Executiva Nacional e eu fiquei muito feliz da declaração principal ser que não há outro caminho nesse momento que não seja o total apoio ao governo democrático. O resto a gente vê pelo caminho, mas é óbvio que a gente precisava ter uma medida que fosse que parecesse esperançosa, porque a gente apanhou demais nesses anos. Não é possível que a gente não tenha aprendido nada com isso, inclusive a se olhar. E eu ainda digo que nesse momento o caminho interno de qualquer partido não está sendo fácil. Porque o bolsonarismo deixou e ainda tem marcas em quase todos eles. Eu diria. E eu acho que isso também é algo que quem vive vida partidária precisa pensar e precisa pensar como agir e precisa pensar o que fazer. É uma reflexão válida nos dias de hoje. Se você é militante, se você é ativista, se você tem alguma participação já social em debates, seja no clube da escola, até partidos políticos, até conselhos, qualquer lugar que seja coletivo. Observem aqueles que estão alinhados ao que a gente acabou de derrotar. Entendam qual é o caminho para derrotar. A eleição foi a gente dizendo peraí, calma, a gente também tem o que fazer. Mas a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser humano e a gente precisa ser eficaz nesse governo para em 26 a gente não ter alguém mais polido, mas tão cruel. Raquel Dias, gestora pública, ativista social, integrante do Conselho Consultivo da FAP. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast. Eu que agradeço de novo a quem ouviu a gente até aqui. Olha, se você quiser recomendar para alguém, a Fundação vai ficar feliz, eu também. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fundação. Obrigada, João. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br